Oi, pessoal! Hora de falar a respeito da produção de conteúdo em podcast. Afinal, como definir uma linha editorial, uma temática para esse tipo de conteúdo? Vamos descobrir? Então vem comigo e se joga! Antes da gente começar, tem convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. De largada, vale lembrar que o conteúdo em voz é uma super tendência para os próximos anos. E além disso, nós temos uma oportunidade especial para o mercado brasileiro. Por aqui, a nossa tolerância e preferência é por conteúdos mais longos, de até uma hora. Olha que oportunidade para que você esteja de forma imersiva, contando com a plena atenção do seu público, dos seus clientes. E olha só, mais uma oportunidade em diferentes contextos. Isso porque a gente tende a consumir os podcasts quando está dirigindo, no trânsito, na fila, fazendo supermercado, lavando louça. Então isso vai garantir uma nova proximidade, um novo modo de se relacionar e de estar em presença, presente com o seu público. Com tudo isso em mente, eu quero passar para vocês quatro sugestões de linhas editoriais, de temáticas, para que você passe a contar com um podcast também. Primeiro modelo de temática, aprofundar. É aquele tipo de conteúdo na qual você pode ir além, explicar em mais detalhes, se aprofundar mesmo dentro de um determinado tema. Se você é um prestador de serviço, esse tipo de estratégia vai funcionar demais para você. Isso porque todo prestador de serviço precisa mostrar que ele tem conhecimento e autoridade sobre um determinado tema. Então vamos lá, os advogados, fisioterapeutas, os nutricionistas, ou como eu, consultores, eles vão poder sim, todos nós, ir além em determinados temas, explicar em detalhes, sem aquela pressa do vídeo. Lembrando, contando com a plena atenção de quem está consumindo esse conteúdo. Além dos prestadores de serviço, dentro da temática do aprofundar, a gente também pode incluir aqueles produtos que são um verdadeiro universo à parte, que se transformam num hobby. Aquele tipo de produto que a gente fica, sabe, fascinado, querendo saber cada vez mais. Olha alguns exemplos. Café e vinho são produtos, não estão relacionados à prestação de serviço, mas eles têm sim essa coisa do universo, do hobby. Então isso vai garantir que você tenha uma audiência cativa, disposta a entender mais, a conhecer detalhes, a ir mais além, a ter verdadeiras aulas sobre esse universo. E essa é uma excelente temática para você. Mais um exemplo de segmento que pode estar dentro dessa temática do aprofundar, são os produtos complexos. Exemplo, os imóveis. O mundo dos imóveis tem uma série de legislações, tributação, como escolher o imóvel, tem muito essa relação da venda consultiva. Então se o seu mercado tem essa questão da venda consultiva, o formato de aprofundar vai ser sob medida para você. Se você não sabe por onde começar, eu tenho uma dica para você. Comece pelas principais dúvidas dos seus clientes. Vai lá no SAC, ou comece a monitorar o inbox, os comentários das redes sociais, porque por lá costumam aparecer dúvidas. E geralmente essas dúvidas são muito parecidas. Priorize esse tipo de conteúdo, porque assim, quando alguém te fizer uma pergunta, você vai poder direcionar para esse conteúdo profundo. Então se alguém pega e pergunta, Poxa, como que eu faço tal coisa? Isso está dentro do teu espectro do podcast? Está dentro dessa temática que você aprofundou, explicou em detalhes? Você dá a essa pessoa a oportunidade de consumir esse conteúdo super bem feito, super profundo, super rico, melhorar a percepção sobre a sua marca, e mesmo assim desafogar ali a sua parte de atendimento, porque muitas vezes a gente fica o dia inteiro repetindo a mesma coisa. Se você já tem um conteúdo pronto, você consegue pelo menos colocar essa pessoa para uma possibilidade de auto-atendimento. Viu só? Podcast também é uma oportunidade para isso. Segunda temática de conteúdo, você vai inspirar. É aquele tipo de conteúdo que nos motiva. Quando a gente está pensando em desistir, quando a gente desanima, a gente vai atrás dessa motivação, dessa inspiração. Essa é uma excelente oportunidade para você envolver a sua equipe, para você contar a sua história, para você falar a respeito desses valores da sua marca. Será que você já não viveu algum perrengue? Será que você não conseguiu fazer essa jornada em um momento ali que estava tudo dando errado, e aí você fez dar certo? Ou então você conseguiu lidar com uma situação que quando você conta essa história para alguém, a pessoa fala, cara, que legal essa história, que bom que eu ouvi isso, eu estava desanimado, agora eu ouvi isso, estou novamente motivado. Para muitas marcas que não vão ter produtos tão complexos, fica às vezes complicado você só falar do seu nicho, só falar do seu produto. Mas você vai poder falar da sua essência, daquilo que está por trás. E mesmo que para você pareça uma história corriqueira, essas são as temáticas mais fortes para gerar conexão. é uma excelente oportunidade para que você mostre isso que está ali por trás, muitas vezes escondido, e assim gera uma conexão muito profunda com a sua audiência. Terceiro modelo de linha editorial para podcasts é o entreter. Ele, o entretenimento, a diversão. Quero citar aqui como exemplo o maior podcast do Brasil, o Nerdcast, que fala sobre temas que muitas vezes são difíceis e complexos, como é o caso de física quântica, com muito humor, com muita descontração, e aí você acaba se divertindo, aprendendo junto, dando aquelas boas risadas. Se você tem isso no DNA da sua marca, se a sua equipe é descontraída, se você gosta dessa coisa do humor, gente, essa é uma pauta excelente. Na verdade, não é nem um nicho, é o maior motivador do uso de redes sociais, do consumo de conteúdo na internet, é você se divertir. Então se você tiver isso presente, porque não adianta forçar, nem todo mundo, tem essa coisa do humor, utiliza sem medo. Ai, Camila, mas eu não sou engraçada. Tá, mas será que você não pode deixar esse conteúdo mais leve? Não pode deixar isso mais descontraído? A gente não precisa enxergar tudo só em preto e branco, tem os tons de cinza ali no meio. Então olha só, se você tem um produto que é difícil, que é chato, tem processo que você tem que ensinar, será que você não consegue fazer isso com mais leveza? E assim, trazer essa questão do entretenimento, da pessoa que está consumindo o seu conteúdo, nem ver o tempo passar e ficar com aquele gostinho de quero mais, esse também é o momento para a gente engajar a nossa equipe. Isso vale para qualquer temática de linha editorial de podcast. Eu garanto que você tem na sua equipe pessoas que sabem muito, que falam com clientes, que são supersimpáticas, mas na hora que ligou a câmera, a pessoa sai correndo, ela não quer falar, ela tem medo de aparecer, nem um story ela quer gravar. Só que o podcast, gente, não tem essa questão da imagem, e pode ser o ponto de partida para que se inicie a geração de conteúdo. Então você pega essa pessoa da sua equipe e fala vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas, você vai falar aqui seguindo esse roteiro, e a pessoa fica mais livre, porque ela não tem essa coisa da câmera, do vídeo ali toda relacionada. Por falar em trazer pessoas, em chamar a equipe, esse é o quarto modelo de linha editorial que você pode apostar, que é o formato de entrevistas. Dentro das entrevistas, a gente tem duas maneiras de lidar. A primeira é aquela mais tradicional, na qual você vai chamar um especialista, um formador de opinião, ele pode ser da sua equipe, pode ser um colega, um parceiro, um profissional convidado, e você vai fazer uma espécie de mediação. Você faz perguntas que sejam temas relevantes, que a sua audiência já faz essas perguntas, e você pede para que essa pessoa responda. E assim, a sua marca vai estar transmitindo conhecimento, mas através da chancela desse profissional. E o que a sua marca faz é justamente essa curadoria das perguntas diferentes, dessa nova visão. O segundo modelo já é um que eu utilizo, que é aquele formato mais de bate-papo. Você chama um especialista, chama um colega, chama alguém da sua equipe, mas não é só para fazer perguntas e para que essa pessoa responda. É para vocês trocarem ideias. Eu adoro esse formato, especialmente quando ele relaciona diferentes pontos de vista, porque justamente a gente consegue complementar e até unir diferentes públicos. Um público que de repente pensa diferente vai se identificar, mesmo que ele tenha opiniões diversas, divergentes daquelas que você tem. E isso consegue enriquecer ainda mais e trazer essa sensação de diferentes pontos de vista que é tão rica e tão esperada dentro desse formato que é o podcast. Eu espero que esses quatro modelos de linha editorial possam te inspirar a colocar tudo isso em prática. Um beijo, até a próxima! Tchau!